Shalom, queridos, graças e paz, tudo bem com vocês? Deus abençoe sua vida de forma muito abundante, eu quero compartilhar mais uma palavra com vocês. Eu quero louvar a Deus pela vida de todos vocês que já estão no nosso canal do YouTube e dizer a você que venha compartilhar com seus amigos, suas redes sociais, para que também se inscrevam no nosso canal do YouTube, onde sempre teremos uma mensagem de fé, de esperança e de direcionamento para a sua vida. Deus abençoe vocês que estão aí participando, comentando com a gente. Quero mandar um abraço para a nossa irmã Lady Castro. Deus abençoe minha irmã, nossa irmã Josefa. Que Deus abençoe vocês abundantemente. Vamos continuar compartilhando aí o nosso canal maravilhoso do YouTube, ok? Vamos lá, eu quero ministrar uma palavra no dia de hoje que fala algo muito interessante. Deus sempre dava uma senha para os seus filhos. Existem senhas de Deus também para nós. E Deus quer dar uma senha para a tua vida também, para que você possa caminhar, para que você possa também estar diante do propósito que Deus tem para a sua história. Vamos compartilhar aqui no livro de João, capítulo de número 6. Olha o que diz a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. É muito interessante isso aqui. Eu quero compartilhar com vocês. Vamos lá? Diz assim, Olha que coisa interessante. Então Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Jesus erguendo os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava dele. Disse para Felipe, Aonde compraremos pão para toda essa gente comer? Perguntava isso somente para experimentar, pois já sabia o que ia fazer. Respondeu Felipe, Duzentos denários de pão não daria para este povo. Outros dos seus discípulos, como André, o irmão de Simão Pedro, disse, Encontrei aqui um rapaz que tem cinco pães e dois peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Coisa interessante, gente. Deus sempre vai liberar uma senha para que venhamos descobrir coisas novas, descobrir recursos, descobrir o que precisamos. Deus sempre trabalha dessa forma. Observa vocês que na Bíblia, Deus deu senha para Abraão, deu senha para Moisés, deu senha para Jacó. Todos eles tiveram uma senha de Deus. E eu quero dar uma senha para você aqui hoje. Tem um tema para a mensagem de hoje, eu quero compartilhar com vocês. Esse tema é muito forte, é muito tremendo. Eu acredito que Deus vai falar o seu coração, ok? Deus é Deus de resposta. Deus é Deus de resposta. Jesus curando a multidão, curando os enfermos, fazendo sua obra milagrosa, e todos acompanhando Jesus. E cada momento multiplicava a multidão. E os discípulos ali, trabalhando com o Senhor e tal, e o dia todo passa e tal. E Jesus olha e fala assim, esse povo que eu estou vendo, eles estão com fome. Estão me seguindo. E eles precisam se alimentar. Aí vem um detalhe. O que faremos para alimentar essa multidão? Jesus pergunta. Felipe diz, Senhor, se nós tivermos aqui 200 denários para comprar pão, mesmo assim ainda não daria para todo esse povo comer. E aí Jesus diz, mas nós precisamos de algo. Gente, muitas vezes nós precisamos de pessoas que nos tragam soluções. Precisamos de pessoas que estejam conosco para nos trazer soluções. Às vezes nós estamos com muita gente em volta. São pessoas que só trazem problemas. São pessoas que só trazem complicações. Então nós precisamos de pessoas que tragam soluções. Olha o que a Bíblia diz. E André, irmão de Simão Pedro, ele se aproxima e diz, Senhor, eu encontrei aqui um rapaz que tem cinco pães e dois peixes. Presta atenção. André, ele não precisou nem que mandasse. André imediatamente, ele foi, procurou e de imediato, ele já achou um moço que tinha cinco pães e dois peixes. Então ele traz a solução ao Senhor. Olha que coisa linda. Eu quero profetizar na sua vida. Você vai ter uma senha de Deus. E essa senha de Deus que você vai ter, você vai colocar pessoas certas na sua vida. Escute isso com muita atenção. Quando que Deus vai começar a colocar as pessoas certas na sua vida? Quer saber? Quando as pessoas erradas saírem. Isso é fato, o que Deus quer fazer na sua vida. E olha que coisa interessante. Ele traz o menino. Aquele rapaz, ele chega com cinco pães e dois peixes. Aquele rapaz, ele sai do meio da multidão com uma solução. Deus não quer apenas colocar multidões na sua vida. Multidões que te ouvem. Multidões que te assistem. Multidões que estão à sua volta. Mas Deus quer levantar pessoas que irão trazer soluções para a sua vida. Pessoas que serão totalmente prontos para te servir. E quando eu li esse texto, eu falei, meu Deus, que coisa linda. Meu Deus, que venham os Andrés da vida para estar conosco. Para somar conosco. Para estar conosco no momento que precisarmos. E Deus, nesse dia, ele me deu essa palavra. O Jesus, no meio dos seus doze, ele precisava descobrir alguém que trazia soluções. Perceba que Felipe, o que que Felipe disse? Senhor, se tivesse aqui duzentos denários, mesmo assim, não daria para alimentar todo esse povo. Um negativo. Agora vem o André. Senhor, eu já procurei aqui, aqui, ó. Achei um moço. Os cinco pães e dois peixes. Parece que eu vejo Jesus dizendo assim, Ei, André, é isso que eu preciso. Pessoas que tenham a visão de trazer soluções. E eu quero profetizar. 2020 é um ano em que Deus está trabalhando algo tão sobrenatural. Deus está trabalhando uma seleção de pessoas certas para entrar na sua vida. Uma seleção de pessoas certas para compartilhar os seus sonhos. Para compartilhar suas conquistas. Chegou esse tempo. O tempo em que o Senhor está te dando uma senha para viver o novo tempo. O novo, gente, é algo interessante. Nós estamos cantando muito, né? Até o louvor do Kemuel, né? Kemuel, isso. Eu quero viver algo novo. Tudo bem. Como que nós iremos viver algo novo se nós, às vezes, temos medo do novo? Mas o novo sempre vai transmitir o medo. Por quê? Porque o novo é aquilo que você não conhece. O novo é aquilo que você vai ter em mãos e você vai ter que explorar. Você vai ter que pegar em mãos. Você vai ter que mergulhar para poder ver o que o novo tem para te oferecer. Então, o novo sempre vai gerar um medo. Mas o novo é o avivamento que chega para mudar a sua história. É o avivamento que chega para mudar o seu caminho, para te dar direcionamento. Então, aqui, o Senhor queria que algo novo acontecesse com o seu grupo. Que algo novo acontecesse com os seus discípulos. Que por eles mesmos, eles viessem a descobrir o potencial que eles tinham. E olha só. Felipe, ele contabilizou. Felipe, aquele cara analista. Aquele cara que analisou, viu o número de pessoas e já fez logo a conta. 200 denários, não dá ainda para alimentar esse povo. Mas André, André, o cara que age. O cara que já vai em busca da solução. Ele sai no meio da multidão. Daqui a pouco, ó, achei um menino com cinco pães e dois peixes. André não chegou para dizer, Senhor, tem um menino aqui, mas só com cinco pães e dois peixes. Achei um menino aqui, Senhor, com cinco pães e dois peixes. Agora, o resto é contigo. Se vira. É, aleluia. É isso que Deus quer para a sua vida e para a sua história. Nunca se esqueça. Deus sempre terá resposta para você. Que Deus abençoe abundantemente sua vida, sua história, sua casa e sua família. Shalom. Fique na paz do Senhor Jesus. Música 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 Legenda Adriana Zanotto